Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games Então aproveita e já corre no link da descrição Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100% E hoje é dia da gente ficar antenado sobre um assunto bastante interessante Que é a respeito dos periféricos do Playstation 4, né? Que vão funcionar no Playstation 5 também Pra quem é mais leigo, galera, periférico, são nada menos que os acessórios, né mano? O controle, a câmera, o Playstation VR, os fones, enfim, coisas desse tipo, tá? E eu acho bastante interessante trazer esse vídeo Porque tem muita gente que quando se depara com o lançamento de um novo console Já sai meio desesperado, né? Querendo vender as coisas pra comprar tudo novo depois, beleza? Enfim, pra começar, se você tem um Playstation VR no Playstation 4 Fique sabendo que ele vai funcionar perfeitamente no Playstation 5 Juntamente com os controles Move do acessório, tá? E se você também tem a câmera do PS4 Guarda ela aí porque também vai funcionar no próximo console da Sony Através de um adaptador especial que a Sony confirmou Que vai fornecer sem nenhum custo extra, tá? A forma de você conseguir esse adaptador Eu vou tentar compartilhar com vocês em breve, tá? Se tratando do DualShock 4, que é o controle do PS4 Ele também vai funcionar, tá galera? Mas existe ali algumas limitações na hora desse funcionamento Que é o seguinte Todos os jogos que tiver no Playstation 4 e sair no Playstation 5 O DualShock vai funcionar normalmente, tá? Agora todos os jogos que sair somente no Playstation 5 Aí o DualShock 4 não vai funcionar, tá galera? Isso já era meio que de se esperar, né? Além do mais, se você comprou um fone no Playstation 4 E acha que não vai funcionar no Playstation 5 Fica tranquilão também porque vai rodar normalmente Claro, lembrando que o fone de anúncio do PS5 Terá funcionalidades que os fones anteriores não vão ter Como por exemplo, o tal áudio Tempest, né? Que a Sony vai trazer pro Playstation 5 Uma outra dúvida que eu recebo também, galera É a seguinte questão, Spirlandelli Esses acessórios que eles mostraram no trailer do Playstation 5 Eles vão vir junto com o console, mano? Não, galera Eles serão vendidos todos separados, tá? Seja câmera, carregador externo do controle Fones de ouvido ou controle remoto, tá? Todos esses acessórios vão ser vendidos separadamente E pra falar a verdade Eu acho que no PS5 Não vai vir nem aquele fone que a gente recebia no PS4 Até porque o DualSense agora tem microfone integrado, tá, galera? Então se a gente for parar pra pensar Não faz nem sentido dar aqueles foninhos, né? Enfim, galera E se vocês têm dúvidas disso sobre o Series X Fica tranquilo, tá? Tudo o que funciona nas versões anteriores de Xbox Vão funcionar perfeitamente no Series X Aliás, não em todas as versões anteriores Não no 360, é claro Mas nas versões One, tá? Do Xbox Eu nem vou trazer vídeo falando sobre isso Porque a Microsoft é realmente amigável nesse aspecto, tá, galera? Ou seja Se você tem acessórios no Xbox One E acha que vai precisar comprar novos acessórios pro Series X Não Você não vai precisar Tudo o que funciona no seu Xbox One Vai funcionar no Series X, tá? Então é isso, galera Eu espero muito ter ajudado vocês de alguma forma com esse vídeo Lembrando que essa semana Provavelmente a gente se depare com um novo evento da Sony Se tratando de novos jogos Então é bom que vocês fiquem ligados aqui no canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Uma semana produtiva pra todos vocês Tudo de bom sempre E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo